Ai meu deus do céu Caralho não adianto Caralho é uma animais muito boa Farinhas Vamos mais uma vez E agora ele desistiu completamente do Mario Agora é pit Bora o Nathan já ta inspirado mesmo Não tem mais nem o que fazer Falou que sim Opa opa O Nathan meu amigo Tá inspirado, dinheiro no bolso E o Alan ta pensando nos olhos Porque perdeu, já tem que correr atrás Perdeu, ficou salgado demais E ainda ta querendo apelar pra outra Opa! Por quê? O Hill se levantou e não levou o Smash naquela hora ali! Cara, isso foi ridículo! Atrás dele! Atrás dele! Atrás dele! A picha é a mulher da bunda mais forte do jogo! Ai, cara, a bunda é a peluna demais! Tá vendo todos esses puns que ele faz? Todos que ele faz lá fora, é todos de comando, porque ele tá mais alto! Ele sempre faz o meu comando! Você pode falar que é difícil, mas se você não dominar, velho... Nada, quando você domina, você fica muito relaxado! Sim! O que você falou, é certo! No controle de game que eu bebi, eu vou fazer uma meia lua! Pediu pra morrer... E errou o Punch na hora! Mas quase acertou! Meu Deus do céu! Opa! Ele errou o Punch! Tomou a vida por isso, cara! Mas não se preocupe não! Com o Smash dá pra ficar pro saco! Mais de quando! Oh! Vou pro saco! Olha aí, rapaz! Ao infinito e além, cara! Amei! Smash é uma lição de vida, cara! Amei, Peach! Amei, Peach! Amei, Peach! Amei! Oi? Amei! 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 avisa pro Léo isso ai, por favor não, mas só mudou o servidor, não mudou o link assim mesmo vamos nós o Ryu com mais de 100% mais um pouquinho ele vai pro saco mas ele não desiste porque enfim tudo custa dinheiro opa, opa, vai pra fora estão se apanando muito bem opa, pegou olha eles erram pela segunda vez pelo mesmo motivo erram o comando mostra os jogadores pra ver a cara deles o Nathan ta suando ganhou mas ta suando estão cansados o Nathan perdeu ele ta suando já o Nathan cansado dois dias de viagem de carro e mesmo assim ta com tudo o Nathan gritando que é delicia o cara gosta de sofrer mais noquista vamos nós vantagem na pitch 29% opa, olha o Ryu o Ryu com seus com seu ataque mais fraco 20% certeza o ataque mais fraco do Ryu ali foi 15 olha ai cara o ataque mais forte do Ryu foi 15 imagina o que acontece com o mais fraco é né o ataque mais fraco não é muita coisa porque os impactos do Ryu são muito pesados cara olha ai 69% se fosse um Digglypuff da vida já ta rindo pro cara mas Digglypuff é leve que sobe é grande saudades quando ele opa usou o comando e ainda assim você percebe que ele ta errando muito pra agarrar na plataforma momento de punição Shoryuken filho e mais uma vida pra fora agarrou de comando pra você bem 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 Adam tem uma chance 0% se ele matar agora olha o Adam aproveita essa chance moleque ta querendo tirar de vez o Ryu rapaz se ninguém tiver pra mim eu não levei não mas vai me ver a putaria opa Adam hey essa é coloca salt underline portal no twitch aparece ai ainda ta com 41% olha olha 68% cara isso ai ta começando a ficar mais ridículo ah não o o Adam perdeu a noção um pouco rapaz esse negócio de Belém contra Manaus o Nathan ta com o controle do jogo por enquanto mas se quer vencer tem que atacar essa disputa de Belém contra Manaus ta boa viu ta muito muito boa uxi aceitou quase o final eu acho que um Panji vai matar alguém acho que um Shoryuken mato na hora é né ui ele errou errou o Shoryuken é nem que ele errou ele previu e esquivou né é uuuuuuuu uuuuuuuu power shield na hora certa porque a munição seria gigante se ele tivesse levado demais cara sei nem como é que ele conseguir dar aquele power shield direito uuuu uuuu opa opa esboça a reação Adam louca ele vai voltar ele vai voltar ele vai voltar porque tem que voltou com sessenta e seis por cento ele já deu uma boa diferença tá vendo isso ai foi um black ele tenta fazer de novo vai morrer não morreu não morreu não morreu mas uuuu cancelou opa 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 nossa chance Shoryuken morreuuu meu deus meu deus jogada cara vai Adam você ta morto mas também ta vivo cê consegue rapaz cê consegue rapaz cê consegue rapaz sequencia sequencia de street fighter vinte e três por cento cê tirava quanta matemática rapaz bom biagem do que eu tirava dez xiii rapaz e as provas não mentem cara só quem mente é meu professor só quem mente é meu professor punição isso vai ficar rapaz opa opa cê consegue segurar na led e ainda tem um punch 64 contra 7 mas a gente ja viu milagres acontecer na ultima partida então vamos nos demais cara olha ó 57 ela acha que as coisas ai não podem se equilibrar ainda ta doido da terra pelo menos eu sei que se eu conseguir passar pelo pelo Mario do Alan tem a pitch pra mim fazer o terror E daqui a pouco, eu acho que se ele perder mais uma vez, ele vai assinar o grande Cloud dele. Sim, mas se ele colocar o Cloud, provavelmente o Adam vai colocar a Mario. É. Morreu! Olha a frigideira na cara. Chega um barulhinhozinho, vamo nós. Ele tá se preparando, tá com medo. Ele quer que ele quer finalizar. Ele tá com a metaharaba na mão. Isso, olha esse negócio daí, velho. Ele tá querendo finalizar ali. Tá querendo atirar logo pro Shoryuken. Será que ele vai conseguir? Shoryuken! Opa! Não foi o de comando. Só pelo impacto. Agora vai doer. Já tá 133%, cara. Opa! Deu muito grave. Qualquer ataque, qualquer espirro... Correu! Opa! Não! Olha só! DI! Smash! Ixi! Meu Deus! É agora! Não, ainda não! 184%, cara! Ele ainda tá vivo! Agora ele morreu! Por quê? Obrigado, Sakurai, por ter feito isso! Segura na plataforma, você tem dois frames de inutilidade! Amei! 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 Aí ele vai deixar ele equilibrado, rapaz! O teu equilíbrio, né? Aquele equilíbrio básico! Opa! Tá querendo ligar uma pierre com uma pierre! Na dano ele tá pulando demais! Ele tá querendo agressivar muito nos seus aéreos! Ele tá controlando um espaço legal! Agora é a chance! Agora é a chance! E não volta! Isso moleque! E o Adam, agora sim! Cansado, dois malditos dientes de viagem pra chegar aqui em Fortaleza e recuperar 50 reais. Recuperar os 50. Pelo menos ele consegue recuperar os 50, né? E ele mudou pro Cloud, por que será que eu não me espanto com isso? Espanta, rapaz. Dreamlunch. E vamos nós, Peach vs Cloud. E como você chama de Cloud, mãe? A gente chama de Cloud aqui daqui a pouco. Cloud, Cloud. É, eu concordo com a ideia. Nos nomes japoneses, mas de vez em quando é estranho. Na verdade, até quando teve o filme do Cloud, Red Band Children, ele teve uma versão dublada, em BR mesmo. Chamava ele de Cloud. Não existe a versão dublada deles. Existe. Pra assistir. Não, existe a fan-made, não existe a dublada real. Netflix? Netflix? Netflix. Então eles pagaram a dublagem interessante. Vamos continuar aqui com Smash. 62% Mas o Cloud continua no espaço, por que ele sabe que ele ganha. E ele sabe fazer isso? Ah, rapaz. Quem será a lura do Chan dessa vez? Mano, isso é... Isso é trap, mano. O cara corre na tua direção só pra te fazer... Ó, desviar, ó. E ele espera isso só pra dar com o Smash. Mas como o Arthur já tem experiência nisso, ele não cai. Pegou o Finish Touch e matou. Por que? O Finish Touch só serve pra isso. Mas com 72% é com média. Claro, com 72% na pitch. Pelo menos não foi o Shuruyuken. É, né? Seria quase o mesmo, né? É diferente. Shuruyuken vai mais rápido, cara. Preenchida demora pra começar. Que bom que demora. Vai se desfazer rápido. Três golpes no ar seguidos e 44%. Cara, o Cloud é muito forte. Opa! O cima da besta salvando a vida dele agora. Cara, esses Shepard DLCs são muito fortes. Ele tá querendo dar jab e kill no ataque. E ele queria que queria fazer o Adam perder a defesa ali. Mas ele não conseguiu. Os dois com cerca de 80%, 90%. Opa! Eles estão querendo ficar muito perto. Dá logo os atajos de oportunidade pra conseguir terminar o cara de vez. Não deixe ele encher esse negócio. Deu grab e agora vai dar as guard e consegue matar. Matou! Correu! Agora ele vai ter que se virar com os 93% que ele se acumulou. Agora ele tem que fazer de novo a grande virada. Vamos ver se ele consegue. Principalmente com o Cloud que mata muito cedo. E não, o Cloud vai matar. O Smash Adapt Forte ele mata. Se ele encher um fio de Stout aí, qualquer Smash B vai matar. Opa! Olha aí, escapou muito bem. É, né? Arriscado, mas foi muito bem. Esses pessoas amam essas plataformas. Morreu! E aí, tacou forte e mexe pra matar ainda a pressa com o Taunt. Meu Deus do céu. A Ada mostrou... Que pode. Mas o Nathan agora acabou de mostrar a reação. 3 a 1. Mostrou o respeito, viu? Agora com a mudança de Tchá dá uma boa diferença. Cara, eu adoro esse o que acontece no final do negócio do Cloud. Carinha. Vamos nós. Opa, eu pensei que eles escolheram o Midgar. A Tchá está feliz. Mas não, é Final Destination. Obrigado, Final Destination. Final Destination é o nosso grande estágio do Melee. Para aqueles que não gostam de Final Destination, se lasquem. Eu não gosto de Final Destination. Vocês reclamam. Mas vamos nós. Oi? Oi, ai, ó. Controle o espaço e ganhe na vantagem. Porque você tem uma maldita na espada. Para esclamar mais, bora. Opa! Olha a punição. Pegou bem. Esse Clash está conseguindo usar muito bem as punições. Finish down de pronto. Ele está espaçando muito bem os movimentos que ele faz com a espada. Limite break. Opa, ele errou. Mas ele errou feio ainda. Não, mas ele tentou. Vai que a pista atacava. Assim, podia, né? Mas... Olha só. Olha esse neutro. Olha esse neutro do Cloud, velho. É insano demais isso. E ainda tentando da headguard. Protege a frente. Protege a parte de trás. Protege tudo, velho. Cara, o neutro do Cloud é um dos melhores ataques do jogo. E ele acaba de pedir para morrer. Porque o Nathan fez muito isso. Ele corria e não fazia nada. Mas ele correu e fez o Smash. Agora... O guarda não esperava isso. Não esperava de jeito nenhum. Vamos lá, vamos lá. Fala com o Daniel. Ele sabe quem é. 110%, 125%. Vamos lá, pichão. Hora de matar. Morreu, não. Oi? É não, é porque está tendo um money match. Você quer fazer um money match? É, então... Ah, pichão. É, pichão. A parte de ideia. Oi? Vai estar amanhã. Vai estar amanhã. Vai estar amanhã. Está ótimo. Está 3 a 1. 2 nós de novo. 3 a 1. E a pich, agora eu acho que foi para o saco. Nossa, o Cloud se matou. O Cloud está... Nossa, é que ele tinha uma vida. Mais ou menos esperava que ele fizesse isso. Mas está com 0 contra 10. Morreu. Morreu. Vamos ver como é que vai ser. Mesmo estágio, mesma zega. Quem trocou esse skin? Oh, meu Deus do céu. Opa. Não valeu, não valeu. Ele trocou esse skin. Ah, senhor. Ele nem percebeu que tinha feito isso. Opa. Ele mudou de personagem. Eu não falei, cara. Eu já esperava por isso. Porque, enfim, né? Perdeu o skin. Tem que trocar para outro. Só eu que fiz com a shake. E eu achava que ele tinha trocado simplesmente porque veio a... A... Mesmo assim, o Mario tem uma pequena desvantagem. Porque, enfim, não é espada, né, amigo? Prioridades. É, prioridades. Um range mais alto. Olha isso. Oh, ele não quis sinalizar. Acho que ele estava com medo de não poder voltar. É, com certeza. Porque já que ele não está com limite de touch, então ele não pode arriscar simplesmente. Começou o corpo do infinite. Eita, ele conseguiu sair bem de novo. Pule no segundo hit. E não pulou ou levou a punição? Levou. Olha aí, rapaz. Daqui a pouco já pode usar um finish touch. Vamos nós. Vamos nós. Opa. Só para se proteger e voltar. E acertou na ponta, cara. Oh, dito e feito. Mudou de boneco. E agora ele acabou. Acabou. Porque o Smash do Mario é muito potente nesse jogo, velho. Matando cerca de 80%, cara. E dependendo do azarado, morre com 60. Vamos ver com o que vai acontecer. A Digglypuff é só que é um mapa, né? Correr ou não? É, é. A Digglypuff é só que é um mapa, né? Correr ou não? A Digglypuff é a pior referência pra esse aí. Opa! 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 O Mario é... O Mario é quase não deixava o Cloud voltar. Rapaz, quase que... Mas a reação é clara. O Nathan... O Nathan agora tem uns... Uh, se salvou com cima B. Vamos saber o que pode acontecer. Esse Mario tá quase pra morrer, cara. Ele não dá isso quase. E ele ganha... O Cloud... Cara, olha isso. Quase que ele morre. Efeitos mágicos de Jumper do Smash, cara. Rapaz. Nosso grande Deus do Sakurai sabe a distância perfeita e equivalente pra isso. Se bem que o Mario não tem um braço pra fazer isso, não é? Mas ele tem que desagarrar. Todo mundo consegue. É, realmente todo mundo consegue. Se viesse o cara sem braço, ele iria conseguir agarrar de alguma forma. A boca, cara. Exato. O deckhunt. O deckhunt usa o braço. É, usa o suporte do braço. É, usa o suporte do... Usa o pato. Olha a possibilidade do Mario e a possibilidade do Cloud. A única diferença é que o Cloud só tem uma vida. E o Mario não. Cara, com o ataque da espada... Morreu! Opa! Matando com o upspot no espeto alto. Mano, se você não se ligar, a distância de uma espada de um jogador assim fica nisso, cara. Você não percebe que você vai levar a espada. Você não percebe que você tá jogando contra um cara que tem... Uma das maiores fucking espadas do jogo inteiro. DLC... Cara, os DLCs são muito roubadas. DLC é feito pra ser broken, pay to win. Pois é. Opa! 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 Punições, punições. Erros de cálculo. E o Cloud aproveitando os aéreos dele até o final. Mas o Mario... Tá querendo se manter pico. Morreu! Ele está na fase, mexe e mata de vez. Não, acabou não. Esse aqui é de quem? E agora é... Esse aqui é de quem? 3x3. 3x3. Eu acho que a gente já perdeu a conta. Eu acho que não é 3x3 não, mas que seja. Pera, quem foi o último a ganhar? Quem foi o último a ganhar? Foi ele? Ok. Eu acho que é 4. 3x3. Não, é 3x3 mesmo. Ok. Ok. E ele voltou pro rio, porque perdeu, né? 3x3. Tá 3x3. Eu acho que é só pra correr. Ok. Olha a sequência. Aproveita. Isso. A punição. Shoryuken no vento Focus E levou a punição Levou a punição todinha, só não foi pro saco Dei Tatsumaki Vamos nós, vamos nós Ryu Cara, quem foi a última a ganhar? Eu perdi a conta do placar Quem ganhou foi o Close Eu tô falando que tá 4x2 4x2 pro nego, ah sim Vamos nós, vamos nós Opa Tô falando que tá 4x2 pro nego Opa Shoryuken Oh a punição era só mais pra cima Ah não ia matar, então ele guardou Volta aí Voltou maldito Olha isso Tornadozinho do Mario Tornadozinho Tornadozinho do Mario Tornadozinho do Mario Se seguem aí galera Opa de novo E agora morreu eu não acredito Ele matou ele com a torna do Mario Opa o smash Não acredito que levou esse smash Até acaba, só varei ele nessas horas Opa Oooo O que é isso? Nossa, o Mario com 100%, um Shoryukenzinho, bem dado ele morre. Um Spike, cara, acabou. Tamo em nós. Tamo em nós. Acabou não, 4x3. Tá 4x3, viu? Ótimo, beleza. 4x3 aqui. Vamos lá. Opa. Vamos mudar de ideia. Opa. Quem é? Pit mais uma vez contra Ryu, porque na última vez deu certo, né? Pit contra Ryu, agora de novo em Final Destination. Com um grande monstro do Brawl. O que pode acontecer? Rapaz, ele estava começando a se agressivar muito, bastante, viu? Querendo linkar logo os Extrap Tilt. Linkou, 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 linkou. Linkou, vi. Pegou o primeiro, enquanto você não sai da daí, velho. Tá lascado. E considerando os basic, os famosos que a gente tem, rapaz. É muito complicado. Pronto. Defender uma vez é o momento difícil. Defender uma vez para atacar a punição. Só que ele não aproveitou. Nada está querendo agressivar muito nas batidas e eu leio que ele está querendo pegar muito. E detalhe. Segunda, vou nem mexer. Mas ele está correndo atrás agora, o Aro. Olha o Shiryuki, morreu! Matando no teto, acho que um terço que tem por aqui. Mas ele não conseguiu. Mas ele não conseguiu. E vamos nós. Vai também, cara. Olha o Hill com noventa e oito por cento. E a Peach com... Opa! 23. Vamos lá, rapaz! Dentro dessa situação, ele está conseguindo apelar bem. E conseguiu me disfarçar direito, forçando a rodar o todo. E ainda toma um par. Não morre. Joga pra cima. Focus. Pegou de novo esse negócio aí. Vai, cabeça de nabo. Vai, nabo. Ele consegue. A Peach no perigo já. Ela está no momento de perigo com essa porcentagem. De 127. Ela já pode ir para o saco. Olha, quase que é o... Vai para o saco. Opa! Não, foi para o saco ainda. Olha como dada da Peach no agarrão matando, velho. Com 140%. Interessante. Quase perde o escudo. E quase vai para o saco. Ainda assim, ele ainda quer se manter no jogo. Traga um saco aqui para o defunto. Porque esse aqui vai para o saco já já. Com mais uma... O... 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 Oi? Ai, não tem ninguém. Mas é para a mana em média. Vamos nós. E a Peach na zona de perigo e morreu! E eu acho que... Agora é para acabar com tudo. O final round, filho. O que é o cheat é poderoso demais. E o Nathan conseguiu chegar ao empate. Mas não perdeu o 50% que acabou de conseguir. Olha só, não falta agradecer a Deus. Mesmo os personagens com a última partida. Muda essa câmera aí, por favor. Não. Não, ainda não começou. Ah, agora começou. Pronto. Morreu atacando com tudo. Já foi 22%. Vamos lá, Adam. Faça alguma coisa aos pontos. E ele levantou tudo! Meu Deus! Ele errou sem querer o momento. Deu footstool, mas não conseguiu aproveitar direito o punish. Segurando bem por aqui. Tendo uma pressão. Cara... Oi. Olha isso, cara. Vendo ele jogar de pitch, me lembro dessa pessoa que jogava antigamente de pitch. Eu não vou falar o nome para ele não aparecer no pitch agora. Ai, rapaz. Quer acertar a complicada? Opa! Finalizou! Mas não morreu! Não morreu. Não. Não morreu como o de Citrusho Ryuki, rapaz. Opa! Quase que ele abriu escudo. Tem que ter cuidado, viu? O som do escudo do Ryu quando ele passa para a festa de China é muito lindo, cara. Comentário nada a ver, mas é o momento. Opa! A última. A última. Vamos de nós, Ryu! Mais um pouco simba! E aí? Não, aí eu vou fazer o time dos meninos. Não, beleza. Beleza. Ok. Vamos nós, Ryu! Não smashou ainda? O que está acontecendo com você, Ryu? Dando forward smash. Ele vai te matando de uma vez, tirando a stop da Peach. E era uma vez da Peach! E ainda com outra vida. Olha aí, segurou. Vamos nós, vamos nós. Opa! Mandou-se para fora. Olha isso! Ai, que velho! Tem que ter cuidado. Volta! Volta! Morreu! E aí, rapaz! Desde o forward smash. O forward smash é ir matando de vez. 22x0. Putz, que vilão. Ele ainda tem uma chance, porque enfim ele já fez milagre uma vez. Mas o Ryu ainda assim é perigoso. A possibilidade que ele mata é muito pequena. Considerando que a partida passada foi de 5x1 e agora está de 4x4 já. E ela está muito disputada. É? Os dois devem estar cada um mais treinamento que o outro. É, mas... Ficou muito melhor ele acertar os ataques. Mas o Wada voltou. Ele conseguiu fazer. Porque ele não fez na primeira vez. Na segunda ele já compensou. Essa já compensou. Olha esse focus. Street Fighter 4 agradece. Amém. Ai, Street Fighter 4. Opa! Eita rapaz. Fechada para cima. 85-100. Agora é hora de morrer, Pete. Caramba com o Strucho Ryuken, viu? Errou. Errou o Spike. Não, na verdade ele não errou. A questão é que ele escapou. É. Ou também não. Ele conseguiu tirar o Spike. Porque não era confirmado mesmo então. Olha, conseguiu segurar. Soltou. E vai, Pete, matou nisso. Opa! Foi esperto. Meu Deus. Oh, a punição, moleque. Cuidado que daqui a pouco um vai morrer aí. Olha aí. Deu Jerry's. Conta ele distante. Morreu! E acabou com o Leotan com outra vitória. Obrigado, Leotan. Obrigado, Adam. Se abraça e não se beija, por favor. Valeu. Valeu, galera. Muito bom. Foi show, né? O Leotan saindo com uma ritada aí. 150 não bolsa mais. É bom demais. E agora? Vem lá, o Flávio. Vem lá, o Flávio. Vem cá falar com a galera aqui. Vem cá falar também. E aí